Vem convidar todos e todas para no dia 2 de setembro Vim fortalecer a resistência dos moradores aqui do Morro Santa Marta Especificamente do Pico do Morro Dia 2 teremos um evento político Que vamos levar todos vocês para conhecer o mirante Dona Marta Pelo Santa Marta, então vamos subir o Santa Marta Vamos chegar até o mirante Esse ato é um ato contra a remoção aqui do Pico Entendeu? Que está sendo cogitado pelo Estado, Prefeitura E é uma coisa, uma ação arbitrária Porque o Pico não é, esse terreno aqui não é área de risco Pelo contrário, o contralaudo feito por engenheiro Prova que não é área de risco e que é muito barato para o Estado Garantir esses moradores nesse local Então no dia 2 de setembro, a partir das 8 horas da manhã A gente já vai concentrar ali na Praça Corumbá Ali na Praça em frente do Morro Santa Marta, ali na São Clemente E vamos subir até o mirante, você está convidado Todos vocês estão convidados Não paga nada, pelo contrário É um evento gratuito, um evento para juntar as pessoas Da favela e do asfalto, porque favela é cidade E quando descermos do mirante Dona Marta Aqui embaixo vamos trocar uma ideia, escutar uma música Ver um filme, isso faz parte desse evento político Não a remoção do Pico do Morro Santa Marta Então por isso que vocês estão vendo aí os cartazes SOS, remoção, pra quê? Então eu, RAPFL, convido vocês para no dia 2 Estarmos juntos aqui no Pico do Morro Santa Marta Agende-se, conto com vocês Estamos juntos, juntos somos fortes Valeu rapaziada, estamos juntos Amém